Vamos juntos vitória, juntos vamos jogar Visto a sua camisa, por me orgulhar O meu sangue é azul, carrego a paz no meu peito Meu Deus me deu o direito, de sempre com você ficar Vitória, 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 clube de minha devoção Águia azul sobrevoa, meu sonho, minha emoção Vitória, 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 campeão, sempre, sempre campeão Suas flores no céu elas moram, e você vive em meu coração Em 1912, um ano de esplendor Nasceu com força e garra, a águia me colou Ergendo esta bandeira, me sinto mais feliz Doce por este time, foi o que eu sempre quis Vitória, 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 clube de minha devoção Águia azul sobrevoa, meu sonho, minha emoção Vitória, 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 campeão, sempre, sempre campeão Suas flores no céu elas moram, e você vive em meu coração Suas flores no céu elas moram, e você vive em meu coração Vitória, 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 vitória Legenda por Sônia Ruberti